Gente, voltei aqui! Quarta-feira, meu povo! Olha, deu tempo de eu tá gravando aqui o vídeo do cofre, né? Coloquei aqui essas peças aqui pra tá soltando lá, dois parzinhos, e hoje, gente, eu vou ver se eu tiro fotos, tá? Porque aí eu consigo tá fazendo a divulgação, e eu ainda quero gravar aquele vídeo mostrando todas as peças ainda, né? Então, a minha mesa tá assim, eu já vou arrumar ela aqui bem certinho, porque daí eu vou tá fazendo, né, as minhas fotinhas pra mim tá liberando, né, lá no canal de passo a passo. De passo a passo não, gente, de vlog. É que eu tô ouvindo um barulho de chave aqui, mas não é ninguém aqui em casa, não. Eu vou tá liberando, né? Então, começou aqui o nosso vídeo da quarta, a semana tá corrida, né? Eu tenho essa semana o cofre das sobrinhas, quero gravar o vídeo das passadeiras, que eu ainda não consegui gravar, mas eu quero ver se eu embalo e faço tudo hoje, pra ficar, assim, mais prático a semana. As semanas, gente, do final do mês, elas são muito corridas, tá? Porque a gente tem as hashtags, né, pra tá fazendo. É que a gente ainda trocou a hashtag do cofre das sobrinhas, ela ficou aí, né, pra, pro dia, é, mais pra, como que fala, pro, pra outra semana, né? Ficou intercalado cada 15 dias, aí, a senhorita Bia liberou a gente, né? Só que aí, final do mês, tem o cofre das sobrinhas, tem produção do mês, produção da semana, tem muita coisa. Eu, como não salvei nada com nada do que eu fiz, eu vou tá simplesmente fazendo, né, o vídeo da produção que eu tenho aqui na pronta entrega, tá? E já bora produzir mais, né? Que eu tô animada por esses dias aí, gente, pra produzir, né? O que anima a gente é a precisão da grana, não é mesmo? Então, tá aqui esses aqui, né, já vou ver se eu consigo fazer umas fotinhas bem legais com eles, até porque eu ainda não editei alguns vídeos, e daí eu já aproveito pra colocar no final, né? E aí, aqui tá, né, essa peça aqui, e aqui tá os três joguinhos de passadeira, esses dois aqui eu ainda tenho que gravar o vídeo ainda, mas eu vou gravar, minha gente. Então, hoje eu vou tá tirando pra estar fazendo as fotinhas, né? Se eu não conseguir de tudo que eu não conseguir, gente, eu vou só detalhar aqui as peças, né? Mas é isso, então, começou aqui, né, a nossa quarta-feira. Vamos ver o que a gente consegue, né, tá fazendo aqui, né? Daí eu tenho que verificar ali na minha agenda, né, se eu tenho ainda alguma coisa, assim, pra gravar essa semana, porque chega, gente, final de setembro, né, final de setembro não, final de cada mês, né, tem muita coisa, a gente, às vezes, até se perde. Então, eu vou dar um confere, mas vou pular aqui, acho que, primeiramente, pras fotinhas, aproveitar que o sol tá bem bonito hoje, né, pra tá tirando aí as fotinhas. Os pares eu acho que eu vou tirar aqui mesmo, as passadeiras, né, que eu vou dar o jeitinho de tirar em outro lugar aí pra ficar melhor, né? Ó, gente, dos pares eu vou fazer aqui mesmo. Por quê? Porque, é, o cenário cabe, né, permite que eu consiga fotografar eles aqui certinho, opa, batindo em vocês. Cabe certinho aqui a minha peça, já é tudo branquinho, né, do jeito que eu gosto de fazer a divulgação, então, eu vou tá tirando aqui mesmo, né, as, as, os meus, as minhas fotos. O único problema, gente, é que eu tô aqui com um problema com o meu tripé, sabe? Eu troquei ele de lugar, daí eu falei pro meu marido assim, ah, ele tá ruim de arrumar, né, ele tá, assim, duro, a gente mexe pra lá, ele, sabe? Daí eu fiquei com medo de estragar, porque daí a gente acaba forçando. Só que daí eu tô com dificuldade pra fazer o seu bonito ficar onde que eu quero, sabe? Ó, ele vem descendo, ó, não sei se vocês tão vendo, eu solto ele, ele pega e começa a descer. E eu já tô ficando um pouco irritada já com ele, sabe? Mas agora parece que ele vai resolver aqui, ó, a ficar quietinho, ó, vamos ver, eu até coloquei um papel ali, depois eu mostro pra vocês. Pra ver se eu consigo, né, fazer aqui as minhas fotinhas bem certinho aqui, pra tá começando a fazer a divulgação, né? Então, mas eu acho que vai dar certo sim. Ai, ai, deixa eu colocar aqui, toda hora eu dou uma batidinha em vocês, né? Coloquei o outro ali do lado, né, pra ficar, assim, realmente com essa visão, né, de que são duas peças, né? Vai ficar pertinho aqui, gente, a foto, não vai ter jeito. Ai, meu Deus, toda hora que eu mexo aqui eu faço arte. Vai ficar a foto, assim, pertinha mesmo? Porque é até melhor, né, a cliente consegue ver aí, né, mais os detalhes, né? E aqui tô lidando pra ir mais pra lá, mas tem aquela tupperware que fica as sobrinhas ali, ai, tá difícil dela ir mais pra lá. E também não posso mexer muito aqui também, né, pra não tirar. Deixa eu ver aqui uma coisa, gente, eu vou colocar ele pra lá, vamos ver. Não, não gostei, vai ficar aqui mesmo. Sim, tá bom? Será, meu povo, se vocês pudessem dar dica online, né, gente? Na hora que a gente tá falando aqui, aparecer vocês e falar, tá bom, Gi, chega, para de mexer nisso, mulher. Mas não dá, né? Então, gente, eu vou começar a fazer aqui as minhas sessões de fotos, né, pra começar a divulgação. E até porque, não sei se vocês repararam, mas toda vez, gente, que eu solto um vídeo, né, toda vez que eu solto um vídeo, eu gosto de tá colocando fotinhas, né? Tanto pra que as pessoas vejam, né, quanto por conta dos passo a passo, que daí as pessoas conseguem ver bem a peça, né? E aí, a gente tem uma chance de atrair ou um cliente possível, né, ou alguém que queira tá aí fazendo as nossas aulas, né? Isso aí é bem interessante. Ó, gente, ergui mais um pouquinho aqui. Daí, agora eu acho que tá legal, eu vou bater a minha fotinha assim, tá? Sempre eu coloco uma florzinha, alguma coisinha assim. Assim, eu tenho essa aqui, né, tenho esse raminho aqui, e tenho uma amarela, que tá toda acabadinha, e tenho aquela vermelha, né? Só que a vermelha eu tenho usado bem pouco ela, por ela ser, assim, meia forte, né? Então, eu tenho usado um pouquinho aqui a cor vermelha. Então, esse aqui eu já bati uma fotinha bem legal, vou dobrar ele aqui, e vou vir com a minha próxima peça aqui, pra tá tirando aqui a minha fotinha, né? O celular, gente, ele tem a opção, né, da gente tá fotografando aqui, filmando o vídeo, né? Tem uma bolinha ali em cima do meu, no caso, o meu é Xiaomi, né? Tem uma bolinha ali em cima que a gente consegue tá clicando pra tirar foto aqui junto com o vídeo gravando. Então, assim, deu uma posiçãozinha ali legal, já pega, já bate a sua fotinha, né? Que às vezes a gente arruma, arruma, e não consegue fazer uma foto legal, né? De repente, a gente tá aqui, ajeitando as coisas, e a fotinha fica legal, né? Então, assim, vai mexendo aí na sua peça, vai arrumando aí, a hora que der uma chance, você já vai lá, né, e já bate aí o seu print, né? Ó, aqui já achei que ficou legal, vou tá tirando assim mesmo a foto, não vou tirar com a resolução da câmera também, porque a resolução da câmera, gente, ela é bem legal, né? Melhor do que tirar assim, do jeito que eu tô tirando com vocês. Só que aí eu tenho que parar, parar de gravar, ligar ali, arrumar resolução, essas coisas assim. Então, não quero, né? Eu quero facilidade, quero praticidade, até porque é só pra divulgação mesmo, né? Se é, por exemplo, assim, passo a passo que eu tô fazendo, aí sim, aí eu paro, né? Dou uma ajeitadinha bem legal aqui na minha peça, por quê? Porque eu quero que aquela foto atraia, né, uma galerinha diferente aí, que no caso seria a turminha do passo a passo, né? Não tirei, gente, aqui a... Aquela tapoerda ali, porque essa fotinha é bem simples hoje, né? Não vou tá tirando, não, só tá difícil de encaixar esse aqui, porque ele ficou um pouquinho mais encorpadinho. Eita, gente do céu, vamos virar assim. Aí... Pronto, vou ter que ver onde que meu marido colocou a molinha aqui, pra eu tá colocando aqui de volta, porque tá bem difícil de tá regulando ele, né? E ele é bem durinho, né? Só que do jeito que ele tava antes, eu precisava virar ele mais. E aí foi, fui judiando dele, né? Daí ele tirou as molinhas, ele falou assim, não, eu vou tirar, que aí fica melhor, depois se precisar você coloca de novo. Eu tenho que ver onde que foi parar isso pra eu tá colocando. Ah, esse aqui não ficou bom assim, né? Porque ele é maiorzinho. Deixa eu colocar assim, vamos ver. Uhum. É, ficou melhor. Então, assim, já vou dar um jeitinho de tá batendo aqui minha fotinha, né? É ruim, assim, quando não cabe, assim, o par todinho. É ruim, gente, só que se a gente for ver, aqui, né, é, dá pra, pra, pra cliente ver um pouquinho mais de perto aí. Vamos ver se assim ficava bom. Tem gente que tira foto, né, com o celular, assim, de ponta cabeça. Fica bem legal. No caso meu aqui, ele tá inclinado pra baixo, né? Seria aí um, um de ponta cabeça. Até que ficou legal, ó. Vou tirar uma fotinha assim, vou aproveitar também pra tá tirando aí, né, uma fotinha. Então, aqui já tenho foto dos meus três pares. Agora, vamos lá, né, pra tirar foto aí das passadeiras, que é mais difícil. Eu, sinceramente, eu não gosto. Eu vejo o vídeo das meninadas aí que faz, né? Que coisa mais linda, gente. Eles arrumam de um jeito, assim, que fica tão bacana, né? A pessoa que é meio atrapalhada pra tirar foto, principalmente de peça grande, né? Mas, bora lá, que hoje é o dia das fotos, que eu preciso dessas fotos pra estar aí colocando nos vídeos, pra gravar a produção, né? A gente tem tanta coisa. E publicar também lá no Instagram, né, no Facebook, não. No YouTube mesmo, em forma de divulgação de algumas aulas, né? Então, bora lá pras próximas fotos. Gente, finalizei aqui o vídeo gravando a pronta entrega. Tirei as fotos. Não ficou legal, gente? Não ficou! Porque o sol vai, o sol vem, ó. Vocês viram que o laranjado tá bem apagadinho? Nossa, deu trabalho pra tirar uma foto, pra divulgação, pra vocês terem uma ideia. Mas é assim mesmo. Quanto maior a peça, mais difícil. E, ó, o exibido do marrom aqui agora tá bonito. Mas no vídeo não parece que não ficou tanto, não. Então, esses aqui até que ficaram, porque são peças pequenas, né? A gente vai chegando assim mais pertinho. Ele acaba pegando a cor. Não gravei pra vocês, gente, quando tava tudo arrumadinho aqui. Porque o bacana do meu celular travou, tá? Tive que apagar um monte de vídeo. Mas tá bom, né? Faz parte. A gente sabe, né, que faz parte. Então, assim, é... Mesmo assim, né? Deu bom, deu certo. E aí, agora, eu vou ver se eu consigo deixar, né, as fotinhas pra vocês aí no final do vídeo, né? Essas peças aqui, gente, como eu já consegui gravar tudo o que eu precisava com elas, né? Consegui gravar o cofre, consegui gravar o vídeo das duas passadeiras. Aí, eu já vim aqui, já arrumei tudo certinho, gravei o videozinho pra vocês aqui. Pra vocês não, né? Vocês viram já essas peças várias vezes aqui, né? Mas lá pro canal de vlog. Então, assim, tá tudo pronto. Pra eu me despedir das bonitonas aqui. E estarem entregando elas, né? Já vou mandar as fotinhas lá pra minha amiga Bia. Pra ver se ela tem a cliente certa, né? Porque a peça tem que encontrar sua cliente. E aí, no caso aqui, né, gente? Eu consigo já começar a venda, né? Aquela rosa com pink já tenho que levar pra ela. Porque é uma encomenda que ela pegou a partir de uma peça que eu entreguei de... Pronto, entrega pra ela, né? Vocês estão vendo como eu tô fadigada? Gente do céu, cansa gravar essas produções, hein? E eu tô com a garganta raspando hoje. Por causa desse tempo esquisito, a minha garganta tá raspando. E, gente, deixa eu virar aqui um pouquinho o celular. Pronto, gente! Olha eu aqui, não vai dar certo isso não, meu povo! Deixa eu ver. Aí, ó as coisas que eu amontoei. Ai, meu Deus, vai cair meu celular! Olha as coisas que eu amontoei ali, né? Pra gravar o vídeo, ó. Enfiei todas as coisas ali. Tô com fone, gente, porque é mais longinho pra gravar. E o que que eu vou falar pra vocês? Tô aqui de novo... Opa! Tô aqui de novo com essa camisa. Eu tenho duas camisas dessas. Na verdade, eu não tenho duas, não, tá? Eu tenho uma só. Uma é do meu marido. E ela é muito gostosa de usar. É camisa de tecido, assim, né? De jogar bola, como diz o povo. Colocar assim, né? Pra não aparecer aqui minhas bariguinhas. E a minha perna, que eu não gosto que apareça a minha perna. Aí, lá em cima é o guarda-roupa. Ó, gente. Vou mostrar assim pra vocês bem rapidinho, tá? Pra vocês não falar que eu não mostrei. Pra vocês, ó. É... Deixa eu pegar esses de trás aqui primeiro. Esses aqui vocês já viram. Vai ter fotinha no final, tá? Mas sempre, gente, vocês vão ver eu muito com essa camisa aqui. Ó o cabelo da pessoa. Que jeito que tá. Ai, nem parece que lavou, né? Tá até saindo meu coque aqui. Gente, tá muito quente de novo aqui. Agora já é tarde, né? Ó. Então, eu gravei todas essas peças aqui. Jesus amado. Vou fazer bagunça aqui. Já cai meu celular. Olha que lindo, gente. Gente. Ai, perfeito, né? E... Vamos virar pro lado de cá. É que eu tô com medo de virar e o meu fone puxar. Eu tive que gravar com o fone. Porque no vídeo da produção eu fico mais longe do celular, né? Ó. Ai, gente. Esse tapete ficou lindo. Eu preciso fazer mais. Inclusive, eu de base florzinha. Eu vou fazer tudo assim. Então, gente. Essas duas camisas aqui e mais uma que eu tenho ali, vocês vão ver muito aqui. Porque elas são fresquinhas, sabe? E eu não gosto que quando eu vou gravar pra vocês apareça assim meu braço. Não gosto. Então, sempre vocês vão ver. Ela, ó. Esse aqui é o... Olha que celular ingrato, gente. Fui gravar, não apareceu cor de nada. E olha aqui como que tá aparecendo. Por que será? Será que eu vou ter que gravar com a câmera de dentro agora? Que raiva. Não apareceu mesmo, não, gente. Vocês vão ver os vídeos aí lá no canal de vlogs. Não apareceu. Olha só. Gente, que ingrato. E as duas passadeiras, né? Viviane. Ai, joguinho em cima do fio. E essa aqui na cor laranja. Vamos ver se a laranja vai aparecer. Porque não apareceu nada lá. Gente, olha o cabelo da pessoa. Vocês não ligam não, tá? Porque no calor é assim mesmo. A gente faz coque, né? Faz coque. Falando nisso, deixa eu fazer o coque, né? Porque eu bati aqui a mão. Ai, ai. Vou até fazer um rabo de cavalo, né? Mais apresentável do que um coque. Gente, tá quente de novo aqui. Choveu, né? Essa semana deu uma chuvinha pra nós, mas ontem não, né? Ó. Laranja. Não, não quis aparecer nem aqui, nem lá. Muito lindo esse laranja, mas não quis aparecer. Então, aqui, gente, ó. Tá toda a minha galerinha. Consegui gravar. Já vou conseguir mandar essas peças lá pra minha amiga Bia, né? Tem uma quantidade aqui bem legal. Não tá padronizado como eu queria... Ui. Como eu queria fazer pra ela. Eu queria deixar assim... Par com par, né? Cinco pares, né? Coisas assim. Mas enquanto a gente não consegue, conforme eu vou finalizando as peças, né? Eu vou mandando, né? Pra ela... Vou colocar a minha afro aqui. Aí... Aí eu consigo ir mandando, né? Pra ela... É... Pra ela tá vendo. É que eu troquei o celular de lugar ou eu tô olhando pra cá? Aí eu consigo, né? Tá... Suando. Mandando pra ela bem certinho, né? Pra ela já ir vendendo também. Pra não acumular, né, gente? Daí eu já posso partir pras outras encomendas. E para o kit. É difícil eu gravar com fone, gente. Ultimamente eu tô me esforçando a tentar falar mais alto, tá? Mas como eu coloco o celular bem pertinho assim da peça quando eu vou gravar, é bom que assim fica perto da minha boca, né? Faz mais barulho. É... Dá mais ruído. Mas ainda acaba sendo um pouquinho melhor. Porque daí vocês conseguem ouvir, né? O vídeo certinho. Gente, então é isso. Já tô bem cansada hoje. Já chega por hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as fotinhas pra vocês aí no final. Não ficaram muito legais. Porque lá não tem espaço. E aqui quando o sol aparece, a peça fica muito fosca, né? Mas mesmo assim, deu bom ainda, tá, gente? Gente, então, ó. Tchau pra vocês. Minha cachorra já tá brava lá. Vocês tão me ouvindo? Ela faz um barulhão. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão. E até amanhã, hein? Amanhã vai ter vídeo de novo. Tchau! 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 Tchau!